É que se você apertar pra parar, reina em cima, entendeu? Aí ele faz uma nova. Tinha alguém na stream, igual era você que foi olhar. Eu que você olhar. Então parou a stream. É, eu parei e voltei de novo. Ele não tem um botão pra... Você continua, tipo... Reiniciar, sei lá, que nem se fosse um negócio do Windows, não. Ei, você está atrás? Não, não. Não, não. Não, não. Ai, de novo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Um pouco de água. Não, não. Eu caí de novo. Ai. Eu não canto esse teu negocinho. Ai, sai daí. Vai me acertar? Nunca. Eu caio, mas eu não acerto. Meu Deus. Eu nunca vi tanto tiro na minha vida. Ai. Eu nunca vi tanto tiro. Ai. 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 Obrigado. Coitado. Qual é a cor do sol mesmo? Azul. Meu Deus, ganhei outra caixa de termilhões aí. Meu Deus do céu. Roubado. O pulpa... Nossa, ganhou um título esquisito ali. Moeda de reset de ponto de mestre. Pergaminho de... Oxe! Outro! Henrique, meu inventário tá ficando muito cheio. Aura de coisa? O que que eu faço com essa aura aqui, cara? Não dá pra se fazer isso? Aura? É. O que dá pra vender? Aura do mascote. Não sei o que tá me dando isso. Ah, a aura do mascote. Tem umas três aqui. 15 dias. É quando acabar a que teu mascote tá usando de 15 dias, tu usa essas aí. Não, mas mesmo assim... Mas assim o quê? Ah, tem essa aqui, né? Gema? Não. Cadê? Tem uma geminha azul aqui. Tô vendo ela? Gema normal. Vende? Vende? É. Se quiser você bota. Não bota no lei não aí. Bota no mercado. Meio pouco só pra cada um lá. É o que? Caralho. Ah, foda-se. Vende. Tem que abrir o mercado. Apertar a tecla I. Colocar o mouse em cima da tua gema. Gema verde. Aperta tab. Segura o tab. E clica com o botão direito em cima da gema. A parte de especial tá muito cheio. Entendeu o que eu falei? Pedra de aprimoramento. Abençoada. É. É. É como se desse o contra-c contra-v. É automático. Entendeu? No item que tu tem. Aí vai direto pro mercado. Vai ficar escrito lá no mercado. É. Pra ver quanto tá valendo. Pra poder botar pra vender. Fez isso. Peraí. Funcionou? Posso vender isso aqui? Pedra de aprimoramento abençoada? É. Ah, de nível baixinho. É. 890D. Como é que faz aqui? Meu Deus. É muita informação na tela. Vou botar pra vender. Vou botar pra vender. A gente que escolhe o valor. Aqui. Tá bom. Você escolheu o valor. Hum. Que legal. Não. Olha. Coloquei minha primeira coisa pra vender. Legal. Ah. Tem alguma coisa no meu correio. Deixa eu ver. Vem fudendo que já vendeu. Tá vendendo por quanto a unidade? 890. Eu acho que é mais caro que isso aí. Eu pesquisei lá e tá isso aí. Mais barato quanto? 890. É? Eu vi lá. Eu vi lá. 890. Mais barato. Hum. Eu vi. Não. E bora? Vambora. É descartar. Peraí. Deixa eu descartar 3 itens aqui. A hora de mascote sempre cai pra gente, né? Eita, peraí Tudo contrário de duelista valente Isso Meu Deus Traje de duelista valente Oh, peraí, peraí Que ele dá coisa boa Oh, sub Subiu meu negócio aqui, peraí Vamos poder botar uma geminha nele, peraí Vamos botar geminha Puta, essa azul, como é que é que bota? Ah Vamos lá Peraí Ó, tem bastante geminha Ó, 209, hein? Pega, filho Bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu, eu tô tão budo, cara. Ai, travou. Ai, travou. Eu tô pensando que eu não tô perfeito não, cara. Eu tô perfeito não, cara. Eu tô perfeito. Eu tô perfeito. Eu tô perfeito. Com muito efeito Tá dizendo aqui Quanto maior o nível do seu caçador de tesouros Há mais chance de aparecer caixa Nos calabouços pra você Ah, eu queria trocar a minha profissão Pra o que? Pra o caçador de tesouros Tudo que eu tô ferrevo Tu trocou pra ferreiro ou não? Não Então tá caçador de tesouros Ah, então tá sério Ah não, eu tô botando alquimista Ah é, esqueci de fazer pra trocar Dá pra trocar de graça Por acabar aqui eu Eu te mostro Se mata Hã? A dificuldade Tô vendo que não tá carregando 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 E aí, jogo? Só fica parado. Essa classe é muito roubada aí. Sim, mas... Amanhã? Ah, é. É, vai derreter. Madeira. Olha aí, ó. Meu Deus! Eita baú! Tá pegando fogo! Onde é que eu tô? Eu tô semelho. Tem que ser bem. Tá pegando fogo! Tchau... Tchau! É pra quebrar aqui? Meu Deus, cara! Vou soltar o missilezinho. Eles ajudam muito. Aí vai destruir isso aqui rapidinho. Quer ver? Aí, tá vendo? É porque eu soltei o missile. Poxa, tudo chato da porra, mano. Eu não entendo. Às vezes funciona, não funciona. A gente vai dar hit aqui nesse picho, quer ver? A gente dá forte pra caramba já. Esse aqui é impossível, cara. Ainda não. Olha ele pra lá e pra cá. Ele vai ficar super armadura. Corre pro canto. Mísse onde eu tô, cara. Corre pra um dos cantos. Lá pro canto mesmo. Isso. Ele vai aparecer aqui. Vai fazer favor pra gente. Solta o missile aí no chão. Olha aqui. Olha aqui. Vamos ver. Vamos ver, não. Fica aí. Ai, vou morrer. Sai de perto dele. Sai de perto dele. Ele vai ficar aqui. Ah, não. Ela é voltada. Ela é voltada. Volta. Esse merdinho vai vir pra cá, ou é que? Morre. É só ficar no canto. Ele faz a mandiga dele lá no meio e não pega na gente. Ele é cego, ele não vê que a gente tá no canto, né? Eu acho que vai ter que repetir mais uma vez esse merdinho. Meu Deus, peraí. Mas tá fácil de matar ele. Tá muito fácil. Vou contar mais coisas aqui. Essa é de gelo. Olha a pedra. Como é que é esse aqui? Eu até gosto de maestria aqui. Dez vezes de maestria. Eu uso ele? Não, peraí. Eu usei poção de maestria. Eu pego mais de tempestade. O que é esse merdinho? Tem a vara de... A vara, você tem o abóia, o ninete. Eu acho que eu tenho. Eu tenho tudo com adicional. Tipo, mais 5% de chance de PKP, tipo mais fácil. Eu tenho que comprar no mercado. Eu não achei outra forma de conseguir, não. Posso iniciar? Pode. Beleza. Só mais uma dele. Depois dele, já... Já fica muito fácil. Já, sabe? E matar o boss. O resto é tudo bobão. Só esse aí que tem super armadura direto. Ele e o... O hidrilo. Mais chato. Aí. Aí, pegou o fogo. Não, não. Não, não, mas você trava com tanto efeito, cara. Isso é um jogo simples. Ah, eu vou perder esses buffers do lado da gente Eles vão sumir Vai sumir o coco Vai perder Vou trocar a droga da arma Ok Eu quero me deixar colocado ainda aquele negócio que tu é Ok Isso aí cura Faz muito volume isso aí Foi direto pro céu Meu Deus Foi pular Muito bom velho, pelo amor de Deus Ei, tô caindo Não, não é cair do jogo não É cair da plataforma aí de cima Ah, caramba Não, não é cair do jogo Não, não é cair do jogo Soltou uma bazuca lá e vaza Faltou tudo não Caralho, sobrou um Sobrou um Só de brincadeira comigo Veio Veio que a gente ficou perdido Na primeira vez que a gente viveu aqui Uhum Não rendia nada disso aqui Que pra gente limpar Vê esses bichos daqui E ficar puxinha Por que que não tá pedindo pra gente avançar? Por que que tu faz stream mesmo? É pra ganhar algo que falar? Alguma regra que tem na Twitch? Quantas horas aí você ganha altos do XRT? É assim, é pra você poder ganhar as coisas do outro Tipo, é como se fosse bad Quando você alcança tal coisa Tem a oportunidade de outras coisas E por que? Ah, vai, aí se você alcançar um negócio lá Pode conseguir dinheiro com eles Aí tem que ter uma quantidade de horas Quantidade de pessoas seguindo Bill por semana, por mês, sei lá Fora a doação das pessoas Tem uma porcentagem Do dinheiro do lado E a Twitch também Deu um pouquinho Liberar, aí Soltam os bichos Por escuro do inferno Processo Não, é isso daí Pezinho O que deu ele? Morreu Morreu Eu tava olhando o HP dele descendo Sem ele dar chance De fazer aquela animação chata Caralho Caralho Esse daqui é aquele Que a gente apanhou aquela hora? Que? Esse daqui é aquele Que a gente apanhou aquela hora? É, no começo do A primeira vez que a gente foi nele É esse mesmo Meu Deus E agora Quem que tá apanhando? Onde está? Seu Deus Agora Eu tenho uns negócios aqui Que fragmento Azul do equilíbrio Uns bagulho assim Eu faço com isso Vou limpar o meu ventre depois Acho que a última vez é esse aí Vou pegar 99 Já viu nessa dungeon aqui? Nesse palambuço Eu acho que já A gente tem que entrar 5 agora Eu acho que eu apanhei muito aqui Junto Pô, vamos olhar tudo Os 5 estavam aqui junto Meu Deus Que isso Eu tô trabalhando muito Eu tô só dos mísseis Eu tô na final de 30 Também? Pelo amor de Deus Olha o que bom que é isso Não, Henrique Pô, minha placa é humilde, né, cara? Não é porque Tem placa de jogo O bagulho funciona Já As pessoas entendem Quando alguém tem um computador Vem a boca Meu Deus Se eu botou um bagulho De um lado ou do outro Não fiz ninguém, cara Quem? Se eu botou um canhão De um lado ou do outro Morreu todo mundo É costume de jogar E já sei o que esse bicho faz Acabo dividindo Minhas skills Aí fica muito mais rápido Economiza tempo Vou acessar a animação Na minha tela aqui Tá maluco o jogo? Esse personagem é muito roubado Pelo amor de Deus O Lola começa a soltar raios aí É, deixa eu falar Só fui falar É, deixa eu falar O que foi isso? Negócio Rápido Dá fruga desse É, fácil Fazer o que? Fazer tudo Solta tudo Porque esse boss é chato É chato E ele fica fugindo Fica teleportando É, eu acho que eu já apanhei o suficiente Deve para saber disso Não sei nem onde ele estava Ah, agora Fui vendeu aqui Fugir, tem certeza? Prendendo a parede já era Olha o fraco dele DPS pra cacete Peraí Peraí que eu tenho que nem para inventar Eu só não peguei 99 Meu Deus, cara Por que? Falta 15% Peraí Aí tem que ir nele de novo Acho que quando eu for nele agora de novo Que a missão vai pedir Eu provavelmente vai pedir para eu fazer a missão de Leonod Ou para ir Ah, é para pedir para eu ir no mapa de Leonod Peraí Desfaça esses negócios de fragmento, Henrique Fiz um negócio de fragmento que tu não vai inventar Que negócio, qual o nome? Peraí O negócio está escrito fragmento Fragmento de que? Peraí, peraí Ah, fragmento de Altier azul Violeta de destruição Ah, pega só os quadrados azul Tem quadrados azul Deixa os quadrados azul Tem algum quadrado azul aí? Ah, não Se não tem nenhum quadrado azul, joga tudo fora Tipo, tem uns bagulhinhos que são azul Mas não de fundo azul É isso que você quer dizer? E é fundo azul? Não estou falando azul a cor da calça, da bota, não É azul que está na frente da arma, da roupa na verdade Sabe, tem triângulo, tem quadrado Tem redondo É, tem aqui, ó, quadradinho, redondo Tem que ter quadrado azul Se tiver quadrado azul, você me mostra Ó, está aqui, ó Que é bom pra você Tá vendo aí? É assim? Se tiver quadrado azul, você deixa Você não joga não Tá, então deixa eu ver Isso aqui é roxo Primeiro Caramba, deixa eu ver isso aqui Olha aí Colinha Caramba É, madera Ali não tem mais, né? São quadrado azul Puxa Tem duas calças quadrado azul Tem uma bota Duas botas quadrado azul também E só Joga o resto Ó, sobrou quatro itens Acho que é isso É Só o resto Ah, uma luva quadrada azul Tô vendo também Jogou? Peraí Acho que tá certo Não Jogo infeliz Eu apertei e saiu Peraí Peraí, ó Quer ver, ó É mais fácil Vamos separar Tirar do caminho Meu Deus Dez horas Pra poder escolher Um negócio rápido desse Calma, cara Mas é simples Que isso Pera Você não confunde azul Com roxo Bota Ainda apertou no botão errado Não apertei, não Não é uma fantasma, então É um pôter gasto Aqui Pronto Ouvido O que mais Nós faz agora Você escreveu tudo? Uhum Faz o seguinte Agora Mostra a eles Tipo Tá na interrogação Libera todos eles Tira a interrogação De todos esses quadrados Tira a interrogação Tá um belê da porra Tira a interrogação Tira a interrogação Agora aperta a tab em cima Do primeiro E deixa Pra eu ver aqui na stream Sabe Vai dizer qual é a skill que tem Que vai dar mais 12% de dano Mais que ele É isso? Aí depende Se é da sua classe Ou de outra linhagem Da Rose É meio chato de conseguir Mas com o tempo Você fazendo as dungeons Você vai conseguir Ou você compra no mercado Habilidade Fogo Concentrado Anel de sangue Fala o seguinte Passa em cada um Durante Fica em Aperta a tab em um Durante 10 segundos Aí depois passa pro próximo Aí vai até o último Pra eu ver aqui na stream Essa coisa que não é boa não Acho que tu não tá apertando o tab Eu tô segurando Indicado para Pô, esse aqui é legal É porque o 10zinho da skill Não tá aparecendo Esse aqui eu gostei Tem que ver qual da tua skill A da tua As que tu usa Entendeu? Ver o desenho Mais fácil de identificar Tem uma ali da tua skill Mas não sei Tu não usa essa não Ah, só tem uma aqui Só pelo que parece Como é que é isso aqui Como é que é isso aqui Como é que é isso aqui Só tem um, né Da tua Das escrito É, isso aqui Não São dois Esse é bom, hein Esse da bota aí Bota? É que tem umas bolas As que dá Bola azul É Um monte de bola azul Tá vendo? Uhum Então pega ele Como é que é o que? Olha o seguinte Vai em Elianod Eu vou te guiar Vai, vai em Elianod Eita caralho Não posso ir não Aqui é o papo Agora entra no portal Que tem aí na cidade Portal? Qual portal? É do lado do quadro De mercado Do mercado Do Leilão O portal fica apontando Uma seta assim Com abaixo O portal é do lado dele Tá? É ali A mesa de Leilão Tá Joga aí Tem um cara aí Do teu lado O esquerdo Um cara de cabelo azul Uhum Você clica na Deixa eu ver qual opção Aperta nele Entra nele Mas não clique Nenhum Nó opção lá embaixo Nenhum Quero ver aqui Ó Ó Do lado dele Meu Deus Meu Deus Olha o dele Beleza Clica em Montagem de El É Eu clico nele aqui No Negocinho Isso Agora você Entendeu Eu clico com o botão Direito Na bota E ela vai pra lá Aí você confirma Ela dá 12% a mais de dano Nessa skill aí Essa skill já dá dano Você pegou uma bota muito boa Muito boa Essa skill é perfeita Ela é perfeita pra boss grande Fragmento de pedra 12 Ué Ué Não sei Eita meu Deus do céu Tá errado Não entendi Nem não Onde é Não é na sua opção não De montagem de al não Onde que é então Montagem de pedra Dos espíritos De artefato Será que é isso Eu acho que é isso aqui Ah não É montagem de al mesmo É montagem de al É igual a Colocar gemas Sabe Aí você tem que escolher uma peça Beleza Escolha a bota Clica em montagem de al E escolha a bota Essa aqui A do direito Lembrei Não é esquerdo Igual botar na gema Que doideira Foi Pronto Agora você sabe Como botar no resto Legal E se tiver uma Todas as outras Três peças Que faltam Vai ter Uma habilidade Diferente E De porcentagem a mais Para dar mais dano Peraí Deixa eu ver o máximo Eu completei Na minha personagem principal Demorou Mas consegui Vai tudo em drop O que é esse número dezinho Aqui do lado direito Em cima Aonde? Tá falando o que? Aqui ó No lado direito De dez Na coisa de maestria Não tô vendo não Deixa eu esperar o delay aqui Ah o numerozinho dez ali Aquele ali é Tipo Se você fizer merda Ah botei dez pontos aqui Entendeu? Nesse tipo Aí esses dez ali É pra voltar Tá entendendo? Aqui Só isso Aí tem como comprar com cash Mas tem lá no mercado Que é dele Mas é caro pra cacete Nem compensa Essa galera é muito Muito mercenário Bora Bora Eu tenho aquele Que tá com o mercenário Dá vontade de ir Ah é impossível Caraca Tô levando a coisa certa E aí E aí E aí O barulho que é feito engraçado Ok o barulho Parece que tá tomando choque Vem pra cá Deixa eu vir aqui no delay Tá se divertindo aí Tchau 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 Oh não Passa direta Fica mais rápido Até que tá travando menos hein O que que tu fez? Tu mudou o gráfico? Não Deixou no gráfico? Eu podia deixar tudo no passo Só que eu acho que eu deixei no passo Deixou? Acho que não eu deixei no passo Deixou 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 Que roubado Quem é que tá mandando essa merda Cara O bicho já morreu Acho que é feito da tela Não faz sentido nenhum Isso é uma pedra gigante pela frase Nossa Eu tomei um presente aqui Isso aí é Mr. Egg É Mr. High mesmo A gente já travou aqui Tá se divertindo com o Dailey aí Tá se divertindo com o Dailey aí Tá se divertindo com o Dailey aí Meu Deus É só usar É só usar o portal Quando ele for fazer isso Não sei Eu já ponho muito dele Sabe Ele dá um campo errado Caramba O maluco Deixou daqui A próxima órbita Aí eu peguei no veterinário Aleluia Aleluia E aí Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu botar no baixo Para ver É Para de travar É Para de travar E trocar de profissão Ah sim Fá o seguinte Vai nas profissões Lá embaixo Ou aperta J Aí tá vendo Embaixo do teu nível Tá vendo a barrinha ali Capocetagem Nível 2 Nível 3 Sei lá Tá nível 0 Teu eu acho Aí tá escrito Ali em azul Embaixo do Da tua barra de XP Info Ah trocar de profissão Da profissão Isso Embaixo tem Misteriosa esfera de El Ah não Não é isso não É embaixo da misteriosa esfera de El Lá embaixo mesmo Aqui ó Já cliquei Trocar profissão Tá vendo Lá embaixo Passador de tesouro Posso pôr Obtenho Pode Pode botar Foi Foi Agora foi Tô escutando até aqui Um banco Você viva agora Eu trocou Por que ser Legal né Legal né Posso Posso Entrar Por conta Da sua Estrada De bola De Ah Ela tem que ir sozinha Pra te expulsar Que isso Item equipado Um homem Pirulito Como assim Um pirulito Aqui Anel de aceleração Quanto é Que eu tô com ele Que eu tô com ele Meu Deus E ela fala O nome da corona Quando vai invocar Meu Deus Nossa Tô recuperando bastante MP Cara É o pet É o pet É o pet Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hold on. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nossa, tem muito barulho dentro do jogo, cara, meu cérebro atirar, tá doendo. Tô falando o nome de todas as senhoras aí. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti